Michel Temer assinou nesta segunda-feira a ratificação da participação brasileira no Acordo de Paris sobre a mudança do clima em uma cerimônia no Palácio do Planalto. O pacto prevê ações de quase 200 países para frear o aquecimento global e manter o aumento da temperatura média do planeta abaixo de 2 graus Celsius até o fim deste século, com esforços para limitar esse crescimento a 1,5 grau. O presidente disse que essa é uma questão do Estado brasileiro e que o país vem colaborando muito com a questão do meio ambiente. A preocupação do nosso país com o meio ambiente. Os vários chefes de Estado e de governo que vieram para cá na Eco 92, depois na Rio+, verificaram, olharam e voltaram para os seus países dizendo que o Brasil não só estabelece na sua legislação estruturante, que é a Constituição, a preservação, a conservação e a luta pelo meio ambiente, como também executa aquilo que está previsto no texto constitucional. O presidente Temer disse ainda que vai depositar a ratificação do acordo junto às Nações Unidas, ainda este mês, durante viagem que fará aos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da ONU. Entre os compromissos firmados pelo Brasil está o de acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia, reduzir em 37% as emissões de gases do efeito estufa até 2025 e recuperar milhões de hectares de florestas e pastagens degradadas. O ministro do meio ambiente, Sarney Filho, afirmou que o ministério vai discutir com a sociedade a estratégia para implementar os compromissos brasileiros e que o país deve trabalhar para colocar desde já em prática as medidas previstas. Temos consciência de que um novo projeto de desenvolvimento que coloque o país no rumo certo da economia limpa, de baixa emissões, gerará empregos qualificados e disseminará uma cultura de respeito e integração ao meio ambiente. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que o Brasil tem papel de liderança nas questões sobre mudança do clima e que a ratificação do acordo sinaliza o empenho do país para com o tema. Agora somos uma das primeiras grandes economias a ratificar. Temos dado demonstrações de criatividade e de nossa capacidade de construir pontes entre diferentes países de diferentes níveis de desenvolvimento.